Hoje tu tá no Ferroviário? No Ferroviário, em Araraquara. Entendi. E como é que tu foi parar lá, cara? Então, eu comecei no Santos, eu iniciei, cerrei minha carreira e continuei trabalhando no Santos como auxiliar, um ano, né? Fizemos um trabalho bacana, trabalho de... Você foi auxiliar de quem? Eu fui auxiliar do Dorival Júnior e do Leverku, os dois. Depois eles acabaram saindo e eu assumi interinamente nove jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Aí consegui dar continuidade no trabalho, foi uma experiência fantástica trabalhar assim com os dois treinadores e consequentemente os outros treinadores que eu trabalhei, né? Como jogador que não dá pra gente esquecer tudo que foi conduzido. Graças a Deus eu tive uma carreira bacana e assim as coisas foram construindo, né? Eu tive aí, fui pra Inglaterra tive um momento com o Guardiola também que foi... Moneiro. É, foi um momento assim eu tava comentando ali fora e nós távamos falando um pouco de futebol uma coisa que me marcou muito estar com o Guardiola de todo o treinamento de toda a parte tática e técnica porque eu acho que cada um, cada treinador tem a sua forma de trabalhar a sua personalidade e o meu trabalho precisa ter a minha forma de trabalho. E o Guardiola eu tive com ele ele até me zoou, né? Brincou comigo na final do Mundial lá que eles ganharam lá do Barcelona nós foi 4x0 e ele brincou comigo e aí eu comentei com ele falei, pô professor eu encerrei minha carreira e eu quero você treinador de futebol ele falou a primeira coisa que ele me falou ele falou assim você gosta? Eu falei eu amo ele me deu um abraço e falou puxa, como é bom mais um que ama futebol então isso ficou marcado pra mim, sabe? tipo assim meu filho é isso que você tem que fazer então é assim eu procuro a Ferroviária agora tá sendo uma experiência fantástica a gente tá montando agora o time pro Campeonato Paulista do ano que vem é uma casa aqui que me acolheu muito positivamente então assim é assim são escolhas escolhas que nos faz bem por exemplo eu me sinto bem dentro de todas as dificuldades que eu tô te falando você tá quanto tempo pra Ferroviária? eu tô vai fazer quase 5 meses agora e aí você jogou a série série D e aí a gente tava falando aqui lá embaixo que é muito diferente da série A obviamente mas assim o time do Campeonato Paulista que jogou e tudo aí quando vira pra série D já não tem mais ninguém é normalmente os times do interior eles acontecem isso todos eles a maioria sai muda radicalmente e aí como é que funciona esse processo pra reconstruir o time e tal e jogar essas divisões porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas não conhece não tá familiarizado como é que é o futebol brasileiro nesse uma coisa que eu que eu acho importante assim eu enfatizar que é uma coisa assim quando eu tava no Santos eu sempre deixei bem claro que eu ia fazer a minha preparação e eu quero eu transitei entre as divisões e agora foi uma divisão que foi a série D eu nunca joguei a série B série C série D só joguei série A como jogador mas como treinador o alicerce pra você construir uma nova carreira eu acho que eu tenho que passar por essas coisas e muitas das pessoas me perguntam assim pô por que que você não trabalhou na base eu falei porque eu não fui convidado por ninguém as pessoas me perguntam pô mas você já vai começar logo no campeonato comecei no campeonato paulista como treinador fixo da Inter de Limeira né mas por que que você não começou na base eu não comecei na base porque eu não fui convidado entendi entendeu então né então são coisas que que eu começaria sem problema então eu tive que fazer o que eu comecei o campeonato paulista e tive que dar os passos pra trás não pra trás eu digo negativamente mas pular de cerce de carreira então a Ferroviária me ofereceu esse projeto de Série D e foi um projeto fantástico assim nós não conseguimos acesso mas eu não sei nem explicar por que que não consigo nós tivemos 20 vitórias dentro do campeonato e uma derrota eu não sei se sentem eu não sei se sentem do campeonato Oi não sei se sentem pois eu não sei se sentem mas eu não sei se sentem Obrigado.